No vídeo de hoje, eu vou copiar a skin de todo mundo no Brook Heavy. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje estou aqui no Brook. Inclusive, estou com a minha conta secundária, porque vai que alguém me denuncia e fica revoltada aqui comigo, porque eu vou sair copiando as skins do povo. Galera, não sei se isso vai dar certo, mas vamos ver no que vai dar. Já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha para todo mundo. O que vocês acharam aqui da minha skinzinha? Está muito fofinha, né? Gente, é o seguinte, vi várias pessoas aqui. Como agora, tem muita opção para montar looks, vai ser talvez um pouco mais difícil. Mas eu vou tentar o meu melhor para copiar o povo. E eu acho que eles vão ficar meio revoltados comigo. Estou no servidor, tem muito brasileiro, tem uns gringos aqui, mas tem brasileiro. Ai, meu Deus, o cara baniu alguém. Tem essa menina aqui, gente. Eu acho que não é difícil copiar essa skin dela. Vamos copiar? Ai, meu Deus, já cliquei errado. Ô, linguita, viu? Fico perdidinha com essa nova atualização. Seguinte, a menina está aqui. Vamos tentar, sim, o máximo, galera. Eu não sei a que ponto eu vou conseguir. Deixa eu ver. Ai, ela está com essa aqui. Ela está com essa. Mas ela é uma gringa. Transparente. Ó, ela está com aquela roupa, galera. Vocês viram, né? O cabelo. O cabelo fácil. Não é difícil achar o cabelo. Eu acho que é esse daqui. E ela está com um óculos na cabeça, que é esse daqui, eu acho, ó. Nossa, gente, sério, isso foi bem rápido até. Cadê a menina? Menina? Gringa? Gringola? Cadê a gringa, gente? A gringa fugiu. Gringa! A gringa está aqui, gente. Eu só não sei a cara que ela está. Se eu brigar com a gringa, gente, vocês me defendem. Me defendem. Não sei. Cadê, cadê, cadê? Ela está sem rosto. Ai, que legal. A gringa não tem cara. Vamos colocar uma cara aqui e vamos tirar a cara. Aê, que legal. A gringa. Olha, aqui, gente, estou que nem a gringola. Estou que nem a gringola. Estou que nem a gringola. Gente, ela foi banida da casa 500 vezes e ela volta. Como que ela volta sendo que ela foi banida? A casa era dela. A casa era da bonita. Quem foi banida foi eu. Gente, eu juro que ela estava sendo banida toda hora. Olha, eu vou falar com vocês. Eu estou, assim, decepcionada. Está atento à situação aqui da Vixão Babeson. Tá, gente? Vamos lá. Ela me baniu. Acho que ela agradou bastante, né? Olha, tem o... Não tem mais, né? Ela foi embora. Ela cascou fora. Gente, já comentem ideias de vídeos e desafios que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Eu sou bem caótica com os desafios, né? Vocês sabem disso. Aqui no canal, gente, tem de tudo. Tem rotina, tem historinha, tem teste, tem tudo, gente. O negócio aqui é um caos, assim, total, né? Vamos lá agora. Vamos lá. Eu vou procurar outra pessoa. Eu tenho que procurar outra pessoa. Alguém para eu fazer esse teste. Aqui, tem uma girl aqui. Girl, tudo bom, queridos? Ela está com o mesmo short. Isso já é, assim, um avanço para a sociedade. Isso é muito bom. Garota, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. O que você está com essa cara assim? Vamos achar o cabelo dela. Gente, o cabelo dela é no loirinho lá embaixo, que os loiros ficam aqui. Vai, vamos achar um bonitão. Que é igual o dela. Era parecido com esse, mas não é esse. Eu tenho certeza que não é esse. Mas é parecido. Eu não sei se eu vou achar. Ai, gente, eu fico nervosa. Eu fico sobressão, gente. Eu fico tensa. Cadê? Ai, é esse daqui. Eu acho que é esse. Que cara que ela está? Não sei, gente. Ai, ela está com óculos. Ela está com óculos também. Vamos colocar o óculos. Gente, acho que ela vai querer me mandar longe. A girl. Girl, calme. Calme, girl. Calme. Ela está com uma carinha, com uma face. Que eu não sei que face é essa. A gente vai ficar sem cara. Né? Oi, querida. Gente, estamos igual. Só assim, só a carinha. Só a carinha que deixou a desejar. Né? Por enquanto, a gente vai ficar... Vamos ficar pequititinha também, né? Porque ela está pequenininha. Eu vou chamar de gema. Ela está menor ainda. Calma, eu vou diminuir. Aê! Pronto! Ela está assim com essa posição da cara. Mas tudo bem. A gente vai ficar assim. Por enquanto... O que é isso, minha filha? Está mandando para lá e para cá. Estou aqui do lado dela esperando para ver se ela tomou alguma iniciativa, querida. Não vai falar nada? Eu vou ter que falar, né, gente? Oi, gema. Oi, gêmea. Vamos ver se ela vai ser legal. Mandei oi, gêmea. Gente, já entrei com a conta secundária. Por quê? Caso a pessoa fique revoltada comigo e queira me denunciar, pelo menos vai ser a principal, né? Vai ser essa secundária que está mais de boa. Gente, é assim. Ela não fala nada, né? É uma mulher de poucas palavras. Querida, vamos falar comigo? Fala comigo. Oiê! Estou enchendo o saco dela, gente. Oiê! Tudo bom, querido? Tudo bom? Dá para você falar comigo? Dá para você falar comigo? Eita, preula. Chegou alguém aqui. Chegou aqui. Olha, essa aqui vai ser a próxima que não vai copiar. Não vai. Gente do céu. Saiu com uma cara bem brava, né? Invocada, assim, irritada. Gente, ela nem tinha um, né? Busco família. Essa aqui mesmo que não vai copiar. Cadê? Cadê? Cadê essa calça jeans? É uma... É... É... Qual que é essa calça jeans? Essa daqui. Blusinha rosa. Cadê? Essa daqui. Ela está com cabelo. Eu sei qual que é o cabelo. Eu acho que eu sei. É um tipo assim, ó. É um tipo esse cabelo. Só que ela está rosa, né? A diferença é que ela está rosa. Enfim, vamos lá. Eu vou aumentar aqui o tamanho que eu não aguento ficar assim, né? Vamos lá. Vai, baby. Corre! Corre! Cadê? Cadê a linguiça? Moça! Aqui ela. Aqui ela. Aqui, ó. Gente, ela está com a carinha. Eu sei qual carinha que é. Essa carinha aqui. E ela está com um bico. Uma chupeta. Qual que é essa chupeta, gente? Olha, a gente vai colocar qualquer uma aqui. Porque eu não sei qual que ela colocou. Vou ficar piquititinha. Vai ficar igual ela. Aí... Só a cor dela de pele que é diferente, né? Mas eu estou copiando skin. Ela está pulando. É para a gente pular junto. Eba, vou pular! Uhul! Será que ela gostou que eu copiei ela? Gente, mó tiroteio aqui, né? Busca família. Eu sou sua irmã gêmea. Vamos falar oi, gema? Oi, gema! Tudo bom? Gema. Gente, só não fala assim... Vicky! Não, é gema. É gêmea. Gente, eu sei. Eu sei. Mas para dar aquela diferenciada, a gente fala gema. Né? Oi, gema. Gente, mas o que é isso? O homem é alto. Oi, mana! Gente! Muito fofinha! Você está linda! Gente, ela foi muito legal. Ela foi muito legal comigo. Nossa! Ela é oi, mana! Gente, normalmente ninguém é tão simpático. Ela foi. Ela foi muito simpática. Que legal! Ela, tipo... Você também! Ai, gente! Que fofa! Ela não ficou brava! Você é muito simpática. Gente, adorei! Muito simpática! Olha isso! Que doce! Que educação! Agora, essa daqui não! Aquela ali, ó! Aquela ali revoltada com a vida. Nem me respondeu. Ô, tropela não, sou. Tropela não. Gente, ela é muito simpática. Ai, a gente! Ela é tão fofa, gente! Eu copiei ela. Normalmente, todo mundo fica bravo e revoltado comigo, né? Eu também fico, às vezes, né? Mas ela foi muito legal. Gostei também. Ai, gente! Ela é muito fofinha! Adorei ela! Vamos procurar outra pessoa pra copiar. Ó, nota 10. Qual nota vocês dão pra ela? Eu dou nota 1000, porque ela foi muito simpática. Ai, essa daqui. Eu falei que ia copiar ela, né? Eu sei que ela tá com roupa mandrake. Mandrake, que é a do Brasil, assim, bem clássica. Essa daqui. É parecida. Não é essa que ela tá exatamente, tá, galera? Ela tá com outra. Mas eu vou deixar essa por enquanto. E vou colocar, assim, transparente. E a minha gêmea tá aqui, ó. Transparente. Agora eu vou copiar outra pessoa. Cadê? Agora é aqui, ó. Gente, ela tá com cabelo que eu já usei, inclusive. Eu acho que é tipo assim, o blonde, assim. E ela tá com a carinha, tipo, sem, sem nada. Ela só tá com as bochechinhas rosadas. Eu acho que tem isso daqui. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu não vou achar, Cleitinho. Gente, eu não vou achar. Eu vou ficar nervosa. Cadê? Ela tem uns óculos. Os óculos, eu não faço ideia. Cadê o sal dos óculos? É um óculos tipo assim. Mas eu não vou conseguir fazer exato, porque é muito difícil. Gente, ela evaporou? Será que ela saiu? Não, ela foi pra cima ali. Ó, gente, eu tô tentando. Tô tentando, mas tá difícil. Ai, tudo, bicho. Tá daqui. Gente, eu tô tentando, mas tá difícil. Ela tá com algum óculos branco, que eu não tô achando esse óculos. Tipo esse. Não é esse, mas é tipo esse. Eu não vi, porque todo mundo fica falando. Ai, Vicky, você adora aventureira. Gente, eu sou. Eu sou. Acontece, gente. Acontece. Acontece que o baby não acha. Vou fazer o quê? Ó, eu não sei se eu vou achar aqui as bochechas lá, bonitinhas. Porque eu não tô achando. Ó, vamos ver isso aqui. Ai, gente, agora que eu entendi. É só você tirar o rostinho e colocar esses rostinhos aqui. Ah, legal. Gostei. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Não achei as bochechas, tá? A situação tá tensa. Eu vou ficar assim mesmo. Vamos ver se ela vai ficar brava ou ela vai amar que eu copiei ela. Eu acho que ela vai odiar. Vai me mandar longe. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, não. Nela aqui, não. Errei. Errei. Calma aí. Vamos procurar de novo. Em busca de alguém pra encher o saco. Porque a Vico Baby gosta disso. Será que ela tá aqui? É bem provável que ela esteja aqui, hein. Tá mutueira de... E o arquitante, gente, aí você tá tirando pra todo mundo. Calma, gente. Vocês estão muito revoltados com a vida. Tem uma aqui, ó. Essa aqui. Será que ela falou alguma coisa? Não sei. Não sei. Eis, assim, a dúvida, a questão. O pessoal aqui tá meio revoltado, né? Aquele Five Nights, sei lá, das plantas. Não sei quem jogou esse. Eu já joguei uma vez aqui no Roblox. Morri de medo, sabe? Assim, tava passando mal. Eu joguei com o Sandbox. Gente, se vocês quiserem, eu posso jogar esse jogo depois. Mas eu passei mal de tanto medo que eu senti desse jogo. Sério. Pavor. Pânico. Terrível. Gente, eu não achei, menina. Sabe? Ela, assim, ela deu uma evaporada. Menina, girl. Girl. Gente, já tem alguém copiando ela. Olha aqui. Elas tão muito parecidas. Todo mundo com a mesma toquinha. Gente, o que é isso? É um grupo da toca? É o grupinho das tocas, gente. Deve ser isso. Deixa eu colocar aqui o negócio. Vamos ir atrás. A Loura sumiu. A Loura, assim, ela deu aquela evaporada. Eu não sei cadê ela. Ela sumiu. Eu queria achar ela pra ela ver que eu copiei ela. Mas ela nem tinha uma. A outra tá tirando que tá meio revoltada. É, gente. Enfim. Não achei ela. Vou ter que ir pra outra. Tive essa daqui. Nossa. Estilosona, hein, minha filha? Você tá bonita, hein? Olha, gente. Que look bonito. Gostei do estilo dela. Bonitona. Mas calma aí. Ela tá virando esse tempo pra mim. Eu falei, calma aí, né? Aguenta aí. Deixa eu ver aqui. A blusa. Essa daqui. Legal. Ela vai ficar brava. Ela vai ficar brava. Provavelmente ela não vai gostar. Ela vai querer me mandar longe. Mas a vida é assim, né, minha filha? Acontece. Um vai copiando o outro. E tá tudo certo. Ó, gente. Eu acho que eu não tirei o negócio. Ai, tirei. Aumentando. Nossa. Nossa, o quê? Vamos falar assim. O quê? Ai, gente. É aquela que foi legal comigo. Muito bom. O quê? Gente, é aquela que foi legal comigo. Será que ela não vai ser mais? Ela falou muito bom. Gente, eu vou falar assim. Você é muito estilosa. Ficou linda. Você é muito estilosa. Minha gema total. Gente, ela é muito legal. Caraca, ela é muito legal, gente. Ela é muito legal. Ela ficou realmente de boa. Eu só esqueci do óculos. Mas ela ficou realmente de boaça com eu copiando ela. Tipo, eu tô até com dor de copiar ela. Porque ela foi muito legal. Vou falar assim. Me inspirei em você. Não, me inspirei não. Copiei na cara dura mesmo. Mas assim. É só pra ver, gente. Ela é muito legal. Me inspirei. Gente, o que é isso? Como é que eu vou copiar essa skin? Olha isso daqui. Como que eu copio isso aqui? Me fala. Me fala como que eu copio isso aqui. Olha. Linda, fofa, gata. Ai, você é muito fofa. Você é muito legal. Você é muito legal. Muito legal. Gente, amei ela. Gostei. Muito legal. Você é muito legal. Gente, sério. Juro. Nunca vi alguém tão legal que essa menina. Babadeira. Gente, ela é muito legal. Ela é muito gente boa. Agora me fala. Como que eu vou, como que eu vou, assim, copiar uma skin assim, né? O que que seria isso aqui? Vamos começar por aí. O que que seria isso aqui? Duas feias. Quem tá? Bonito é você, né? Bonito. Bonito é você, né? Bonito é você, né? Olha isso. Gente. Ai, meu Deus do céu. Olha o canguiço, gente. Gente, ninguém te perguntou. A menina, eu e a Best aqui, gente. Que doido, né? Que doido ele. Ai, gente. Sério. Ele... Olha que negócio. Olha que negócio. Parece uma aranha. Bolacha. Olha esse... Ai, meu Deus do céu. Eu tô rindo real, gente. Eu tô... Eu tô achando muito engraçado. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Olha esse ser humano aqui que não é um ser humano. Que que é isso, gente? Que... Lixei. Esqueceu dois lixos. Eu tô rindo, gente. Eu tô nem xingando. Eu tô rindo mesmo. Que que é aquele corpo estranho? Que que é aquele corpo estranho? Gente, viu? Por isso que eu não posso com a minha conta principal. Senão o pessoal vai me denunciar. Olha isso daqui. Como que alguém... Assim. Tem moral pra falar alguma coisa. Meu Deus do céu. A menina já deve estar xingando. Porque eu tô. Feias. Olha a inveja. Olha a inveja. Olha a inveja. Bonito é ele. Bonito é... Olha que coisa linda. Olha que coisa... O pessoal já deve estar xingando. Feias. O pessoal já tá xingando aqui, sabe? Já tá revoltado com a vida. Tu já se viu, mano? É, a menina tá revoltada. Eu também tô. Porque olha isso aqui. Isso aqui não tá com a primeira. Um negócio desse aqui. Inveja de quê? De lixo. Tá revoltado. Calma, meu jovem. Meu jovem. Você tem solução ainda. Só nascendo de novo. Nascendo de novo. Gente, eu não sei... Meu, eu tô revoltada. Me chamou de feia. Só nascendo de novo. Tá todo mundo xingando aqui. Ai, meu Deus. Calma, mano. Aqui ele tem solução. É só nascendo de novo. Agora ficou melhor. Vai sentar um pouco mais normal. Lixeiro. Ai, gente. Eu queria ter uma pessoa do nada vim querer ofender. Né? Fazer o quê? A vida é assim. Tem outra menina aqui, gente. Eu podia copiar ela. Mas... Nossa, essa aqui tá diferenciada. Não sei se ela vai falar alguma coisa comigo. Sai daí, pirra. O pessoal revoltado aqui, né, gente? Calma, filha. Ai, meu Deus do céu. Tá calma, filha. Calma. Amiga. Amiga. Já volto. Sai de perto desses bobos aí. Esse lixo porra tá xingando. Ele tá revoltado. Sai de perto desses bobos. Vai. Amiga, já volto. Sai de perto desses bobos. Gente, eu fiz amizade aqui, né, com a minha best. E assim, o cara é muito sem noção, né? A pessoa chega e fica falando Ai, você é feio. Sai pra lá da sua linguista. Essa linguista é fedida. Ai, meu Deus. Eu, ó, fico revoltada às vezes, viu, gente? Eu fico com o bebê calma. Até estressar ela e tirar a paciência dela. Não chama a minha amiga de feia. Porque eu tô igual a ela. Aí você não chama de feia também. Gente, eu vou ver se tem mais alguém pra copiar. Mas a situação tá... Aqui, ó, tem gente aqui. Tem gente aqui. Olha que bonita. Oi, linda. Vou entrar na sua casa. Entrei. Tudo bom? Então tá. Tomara que você não saia me banindo, né? Lindona. Vamos copiar ela. Cabelo não tá difícil. Cabelo tá fácil. Eu acho que é... Qual que é? Não sei qual que é. É um. É um cabelo aí, galera. Qual que é? Não tô conseguindo... Não tô conseguindo achar. É assim. É esse aqui parecido, né? Se não for, vai ser... Não é esse, mas é parecido com esse. Mas vai ser ele... Por enquanto vai ser esse. Porque eu não tô achando o outro. Então a gente vai copiar na medida do possível. O rosto que ela tá... Eu acho que é um que fica aqui embaixo. É esse aqui, ó. A calça. Eu não sei se eu vou achar, né? Gente, pra quem não sabe, eu posto look do dia quase todos os dias aqui no meu perfil, tá? Então se vocês ainda não estão acompanhando, acompanhem aí que eu sempre tô postando. Galera, o look ficou um canguiço, né? Errei tudo que ela literalmente fez no look dela. E é isso. Fazer o quê, né? Cadê a bonita ou bonita? Deixa eu entrar pra eu ver seu look. Gente, eu fiz tudo errado. Olha que canguiço. Abre aqui, ó. Ô dona Joaquina. Frederica. Abre aqui, minha filha. Abre. Abre. Ai, a ninguém, você não abre. Sabe que eu tô ficando revoltada. Volta aqui. Trancou a casa toda. Nossa, mas tá difícil também, né, Benson? Tô tocando aqui. Ah, não, não quer, gente. Acho que ela não quer papo. Ela é uma mulher de poucas palavras. O outro deve estar ali brigando com a outra. Gente, larga esse pouco. Pra lá brigando. Ai, gente. Vocês tão muito revoltado. Calma. Tá, vamos ver aqui. Eu não sei se tem mais alguém pra gente copiar. Mas eu adorei copiar o povo, gente. Foi bom. Teve gente que ficou revoltada? Teve. Mas faz parte. Bem legal. Eu gostei. Eu gosto quando a pessoa fica revoltada. Dá uma certa emoção, assim, sabe? E essa daqui? O que que é isso? Nossa, não vou nem copiar esse look aqui, gente. Mais difícil que tudo. Olha aqui, o povo entrando aqui. Deixa eu ver qual que é seu look. Deixa eu entrar aqui pra eu ver. Ah, não. Esse aqui é um policial. Ele vai me bater. Não. Baniu. Foi pior. Foi pior. Eu dei tempo. Nem de ver o look dele direito. Já pegou e me baniu. É, acontece, galera. O pessoal aqui tá revoltado, brigando. É, aqui a batata ambulante ali. Tá, gente. Chegou uma menina aqui. Esse aqui até que não tá difícil, hein? Esse look aqui não tá difícil. Ela tá com esse biquíni aqui. Cadê o biquinim? Biquinim, biquinim, biquinim. Esse aqui... Ah, ela vai mudar o look. Não gostei. Fiquei triste agora. Você não podia ter feito isso, né? Você podia ter permanecido como você tava, né, bonita? Aí você complicou um pouco mais a minha vida. Cadê? Cadê esse daqui? E a calça jeans. Eu vi a calça jeans. Você colocou na calça jeans. Essa daqui, ó. Não muda o cabelo! Fica quieta. Linguinha, só. Cadê? Cadê? Agora tem que mudar o cabelo. Toda hora tem que ficar mudando o cabelo também. Ah, Linguinha, você mudou o cabelo. Todo mundo mudou. Ei, que beleza. Gente, não achei o cabelo tão bonita. É isso. Vai ficar sem cabelo. É, eu... Na hora do pânico, gente, eu não consigo achar os cabelos que eu quero, tá? Essa é a verdade. É que o Baby tenta, mas tem hora que tá difícil. Eu não tô achando o cabelo dela. Gente, mas assim, eu me diverti. Foi bem legal, né? É bem caótico copiar a skin do povo, porque esse fica meio revoltado, assim, sabe? Ela tirou, mudou tudo. Gente, mas eu amei. Eu gostei demais. A outra ainda tá brigando com a gente. Larga esse tonto pra lá. Esse menino é tonto. Gente, amei. Comentem aí desafios que vocês querem ver no canal, tá bom? E eu quero saber aí quem também já ativou o sininho, hein, galera? É muito importante assinar o sininho. Ativar o sininho, tá bom? Amo vocês, chuchuzinho. Espero que vocês tenham gostado e se divertido com o vídeo caótico de hoje, tá bom? Então é isso, chuchus. Até o próximo vídeo. Um mega beijo gigante da Vico Baby. E fui!